E aí, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou estar mostrando um pouco dos meus materiais. Se eu não conseguir mostrar tudo, eu faço a parte 2 dos meus materiais, entendeu? Então, bora pro vídeo, sem enrolação. Bom, pessoal, nesse vídeo eu separei meus materiais. Se eu não conseguir mostrar todos eles, eu faço a segunda etapa dos meus materiais. Bom, vou começar aqui... Barulho. Vou começar aqui, gente, com esses marcadores. Eu gosto bastante desses marcadores aqui, ó. Da CIS. Gente, eles são os melhores. Tem duas pontas. Ó, essa. E essa aqui. Eu gosto bastante de fazer detalhes no desenho. Tenho também, pessoal, esses aqui, ó. Esses canetões aqui da Faber Castelo. Dá pra contornar bastante, fazer cabelo no desenho. Depois passa o lápis de cor. A única coisa é que eles mancham atrás na folha. Tem esses aqui simplesinho também, que eu gosto. Dos tons de pele também. E esse aqui, ó. Essa caneta daqui, ó. Da Faber. Que eu gosto bastante também de contornar desenho também. Bom, vou mostrar agora um pouco dos lados de cor que eu tenho. Eu tenho dessa linha aqui, da Faber. De duas pontas, os listradinhos. Eu acho muito bons. O problema deles é que eles acabam rápido. Porque aqui de um lado, aqui do outro, e vai contando. Aí vai acabando rápido. Mas eles são bons. Tenho também da linha da Tris. Eles pigmentam muito. Deixam o desenho vivo, sabe? A cor bem forte. Gosto bastante. Tenho também, gente. Os lápis de cor da Giotto. Gosto bastante de usar. Eles também são bons. Tenho também daquela do Caras e Cores. Ó o barulho aí de novo. Caras e Cores, pessoal. Pra fazer tom de pele, essas coisas. Pena que deviam vir essas seis cores em um lápis só, assim, ó. Cada cor em um lápis só. Seria legal. E tenho também o lápis de cor normal, escolar, da Faber Castelo. Esses são os que eu uso bastante. Agora eu vou mostrar, pessoal. A borracha elétrica que eu tenho. Você aperta aqui, ó. Ela meio que vibra e ela vai à pilha. Aí vem com essas outras borrachinhas também. O que eu uso bastante, tem vez. Mas eu uso bastante. Eu gosto mais de lápis do que de lapiseira. Mas eu também uso lapiseira. Mas essa da Estabilo é boa. E esse lápis aqui que eu uso é da Faber Castelo. E tem essa borracha simples também, que ela é macia, ó. Da Faber. Eu não cortei ela não. É que tem dessa daqui pequenininha. Então eu gosto dessa daqui. Porque as grandona, que eu tenho a maior, você vai apagando e ela vai quebrando aqui. Aí eu tenho também, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse apontador aqui. Tem o... Como que eu posso falar? Tipo o que faz cachinho, sabe? Aí você pega o apontador, né? Coloca o lápis aqui. E você gira a manivela. Ó, quer ver? Você gira a manivela. E fica assim, ó. Não sei se vai dar pra focar. Mas... Fica com a ponta bem fininha. O que eu tenho também, pessoal. É esse lápis de cor aqui, ó. Deixa eu colocar essas coisas aqui do lado. Pra eu mostrar melhor pra vocês. Esses são de 72 cores. Eles são feitos em plástico. Não é aqueles de madeira, não. Eles não pigmentam muito, mas dá pra pintar assim. Deixa eu mostrar um pra vocês aqui. Ó. Eles vêm com 72 cores. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu conseguir tirar. Vem essa fileira, essa e mais uma de baixo. Elas pigmentam... É, até que pigmentam, só que... Não fica igual assim da Faber Castelo, sabe? Mas isso é quando quiser pintar algo que não queira pintar muito forte, sabe? Aí, eu tenho... Essa aqui, ó. Que eu gosto bastante. Que é da Finiart. 72 cores da Acrilex. Que eu vou abrir pra vocês aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho, ó. O único problema deles é que eles não têm numeração. E essa parte aqui da cor... Algumas cores não são a mesma cor que tem no... No grafite deles, sabe? No... Na cor deles. É totalmente diferente do que tá aqui no lápis com essa daqui da ponta. Mas são bons. Gosto bastante. Bom, gente, se vocês puderem tá dando like, comentando aí, perguntando se eu posso tá trazendo mais vídeos assim. Se inscreve aí no canal, que eu vou tá trazendo mais vídeos assim. Até o próximo.